Música Masque, multi músico e hoje nós vimos que é vocalista também Ele tem um instrumento musical de Paulo e toca, que é um bandônio Carlos, fala um pouco sobre esse bandônio, por favor Então, esse instrumento aqui é um bandônio O Tetsch foi fabricado na Alemanha no ano de 1938, nessa faixa Ele veio para o Brasil ainda, né? Ele disse que antes da Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então ele é uma marca Alfred Arnold Dobre 38 estava em guerra, né? É, eu acho que antes disso, mas é o Tetschito nessa época mais ou menos que veio Porque não tem data certa Aqui vira para a luz Aqui tem o Alfred Arnold Bandônio, é Dobre A Alfred Arnold Bandônio, e vocês sabem que região da Alemanha fica fabricado? Ele, na verdade, foi lá da Iberstock, ali na região Na região da Iberstock, onde é que ele é O pessoal estava até aqui agora, na festa de Miranda Ah, eu lembro Sim, é um grupo, eu lembro É o Vale lá, então, Iberstock é a região maior, cidade, ela é uma cidade menor E quanto tempo esse bandônio está contigo? Alfred, Alfred Quanto tempo ele está contigo? Esse bandoneão aqui, ele deve estar comigo Olha, eu acredito, assim, mais ou menos uns 25 anos, talvez, mais Tu toca bandoneão desde que ano? Desde o ano de 84 Quantos anos tu tinhas? Eu tinha 11 anos Como tu aprendeu a tocar bandoneão? Meu pai Ele era um grande bandoneiro Ele aprendeu Naquele tempo, nós dizíamos professor Fácil para encontrar E muitas vezes, meus estudos eram assim Era da base de troca de favores Então, meu pai foi lá para Riga Tchveda Fica a região lá de Garibaldi, em Jaraguá do Sul Essa história ele me conta Ele ficou lá algumas semanas Ele fez como troca E aprendeu o bandoneão Ele fez a fazer Ajudando a trabalhar junto com a pessoa lá Com a Riga Tchveda Então, quando não tinha muito dinheiro sobrando Essa é a história do início da colônia, Blumenau Isso Se fazia um escamo Ou se ajudava outros Exatamente Fazia um escamo Um tinha um pouco mais de algum produto produzido Outro tinha mão de obra E como a música fazia parte dessas famílias Também se trocava o aprendizado da música E quem ensinou ele, tu sabes? O Riga Tchveda De Jaraguá do Sul Sim, Garibaldi E você aprendeu com seu pai? Foi fácil ou foi difícil? Olha, como eu tinha 11 anos Então a gente pegou Eu vi o Sandro Quando o Sandro é o parceiro Que eram os meninos comeranos Ele... Vocês tinham uma dupla? É Na verdade, tudo se resume Qual é o Sandro? Sandro Romi Está estudando o dupla Sandro Rios É aquele do Sandro Rios Isso Então o que acontece? Como naquele tempo Lá para 84 Meu pai ele chegou antes disso Tocava com a Jazz Lira Jazz Lira de Pomerode Tinha muitas Jazz Era com o Alfredo Jettke Ele tocou junto Então era... Então... Ele aprendeu com o seu... Mas para quem? Com para prazer não Então assim, olha O que acontece naquele tempo? Então o Alfredo Jettke Ele era maestro lá, né? E o maestro Alfredo Então ele tinha a Jazz Lira A Jazz Lira Que era... É então É uma banda já da... Típica da Lira, né? Estamos com o som aqui do Nordem Vamos procurar um lugar mais quieto Então assim, olha Meu pai depois parou de tocar Porque ele tinha um preço também Então era muito complicado Conciliar tudo E ele... Naquele tempo Quando meu pai... Quando eu comecei a tocar Não tinha mais ninguém Que tocasse Era um instrumento conhecido Como se fosse de velho Um instrumento que só idoso tocava Porque ninguém se interessava Tinha muitos instrumentos Desses guardados Na cristaleira Dos armários Rufando E aí meu pai levava Como eu tinha empresa Era a Sipu A Sipu já existia naquele tempo As reuniões aconteciam lá na... No Recanto do Salto Que hoje ainda existe E aí meu pai levava No final das reuniões Levava o bandoneão junto E tocava para todo mundo E aí ele sabe Bebendo Se divertindo E aí ele falava assim Ah Eu sempre queria Ver ou ensinar Uma pessoa Menino Uma paz Que não tinha E aí o pai do Salto Que também era empresário Ele disse Olha Eu tenho um filho Ele vai Eu vou pedir para ele aprender Passou umas duas semanas Veio lá em casa Com ele Olha Esse era o pai Para perder o bandoneão E com isso Diz meu pai E quando ele começou A pegar um pouco Diz que eu cheguei Para ele Eu também quero aprender Isso E aí nós dois Começamos juntos Eu e Sam E aí o que aconteceu Isso foi em setembro de 84 Em setembro de 84 Aí nós começamos Nós conseguimos Receber duas músicas E a 10 de outubro Foi o Eugênio Simer O falecido China Era o prefeito Ele tinha aniversário E a mãe do Sandro Trabalhava com uma empregada Na casa do prefeito E eles foram convidados Lá no Pomer House E hoje em dia ainda está lá o prédio Mas não existe mais A história do Pomer House Lá foi a festa de aniversário Do seu Eugênio Simer E aí o pai do Sandro disse Não Vou levar vocês dois Para tocar pelo menos Uma música para o prefeito E o que aconteceu Nós tocamos lá Saber tocar duas musiquinhas E o China logo falou assim Vocês vão para o desfile da Oktoberfest Era a primeira desfile da Oktoberfest Só que daí O que acontece A gente só sabia tocar duas músicas Fomos em cima de uma carroça Eu e o Sandro E meu pai Acho que estavam juntos Eu me lembro bem Muito bem Nós tocamos uma valsa e a marcha Do início da 15 As sempre mesmas músicas Até o final E aí Aí vocês aprenderam Essas músicas de fato Até hoje estão gravadas na memória Porque nunca mais esqueci Que história fantástica E aí O que acontece Como muitos viram Dois rapazinhos Eram que tocou de jeito O bandoneiro maior Todos queriam aprender Todo mundo queria que a gente Tocasse nas festas De igreja Festa de escola E aí nós tínhamos que correr Atrás do tempo Porque meu pai segurava as pontas E nós sabíamos tocar Algumas músicas Três, quatro Dizemos que é muito difícil E aí começou Com os Meninos Pomeranos Isso foi em 84 No final de 86 Nós jogamos um disco Dois anos depois Que está até hoje É Meninos Pomeranos É um LP É só bem no início De 87 Gente, nós vamos escrever Essa história no blog Nós vamos colocar fotografias O Roberto vai mandar Fotografias pra gente Nossa E é uma história fantástica E hoje tem Tem encontros De bandoneiros Que a gente vê Muitas crianças tocando Eu ainda acredito Que sabe Quando nós começamos Como não tinha Ninguém que tocava Isso chamou a atenção De muita gente Com certeza E aí na verdade Isso começou a dar uma febre Depois Eu me lembro Que quando a gente tocava Em festa de escola Quando eu chegava aqui Os meninos Quando nós iam tocar O pessoal já se formava Na frente Pra ver nós tocar Porque era coisa Diferente E tu foi sempre se aperfeiçoando Hoje tu tá na Na orquestra municipal Banda municipal Tu tá no No chocotoro No chocotoro Ele tá em tudo O Roberto tá em tudo E hoje nós vimos ele também Cantando Sendo vocabista Muito obrigada Muito obrigada Foi grande E nós vamos escrever Essa história Roberto É Roberto Carlos Masque Esse nome entrou Pra história Masque Masque Roberto Carlos Masque Muito obrigada Nenada Nenada Música 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 Música